Depois dos quatro tiros na perna, o adolescente se recupera em casa. Ele pilotava essa bicicleta motorizada. O barulho teria sido motivo para que um bombeiro aposentado atirasse. Nós estava arrumando a bicicleta de outro amigo nosso, outra motorizada. Aí nós arrumamos e ele foi testar ela. Aí na hora que ele andou assim, aí ele passou de frente o homem. Aí o homem começou a implicar com ele e falou, não passa aqui mais não. Aí ele falou, beleza. Aí ele nem comentou isso com nós não. Aí passou de frente o homem também, porque é praticamente quase a mesma rua. Aí o homem começou a xingar nós, começou a mostrar dedo. Aí nós parou e perguntou o que foi. Aí ele começou a mostrar a dedo e veio para o nosso rumo. Aí na hora que ele veio para o nosso rumo, nós desceu. Aí foi lá para a casa do nosso amigo. Aí depois de uns 40 minutos, nós foi comprar um refri. Aí nesse que nós foi comprar um refri, ele já estava na esquina esperando nós. Aí apontou a mão no nosso rumo. Aí começou a dar tiro, né? Levantou a mão. Aí na hora que ele levantou a mão, ele começou a dar tiro. Aí nisso, né? Começou a correr. Ele explica que um amigo que estava na garupa foi ferido no ombro. E outro ficou com fraturas expostas nos dedos da mão. Pegou nas costas dele, não sei. Ou pegou nos peitos e saiu nas costas. Mas eu não sei. Aí o outro amigo foi que ele escutou o barulho. Aí achou que era o pneu da bicicleta que tinha estourado. Aí ele foi lá para ver o que tinha acontecido. E o véio atirou o último disparo, que ele descarregou um pente de nós, parece. A mãe conta que o filho escapou por um milagre. Foram quatro tiros nas pernas, foi um livramento, um quase atingiu a artéria. Um livramento muito, muito grande. Todos eles, louvados seja Deus. Mas um livramento, sem palavras, eles agora têm outra data de nascimento. Ela também explica que testemunhas contaram que após os disparos, o bombeiro aposentado teria trocado de roupa e voltado para o local. Ele chegou a trocar de roupa, voltou para o local. O caso aconteceu sexta noite no setor Monte Azul, em Senador Canedo. Um portão de uma casa ficou com marca de um dos tiros. O bombeiro reformado, Jazel Vieira Ribeiro, de 72 anos, foi preso. Uma pistola 380 com 15 munições intactas foram apreendidas. Ele teria alegado que só queria assustar os meninos. Na audiência de custódia, que aconteceu no sábado, a juíza homologou a prisão em flagrante e negou a liberdade provisória, determinando prisão preventiva. O pai de outro adolescente, ainda internado, que já passou por uma pequena cirurgia no ombro, relata que o filho só escapou porque se escondeu atrás de um poste. Eu fiz a visita para ele e me contou mais detalhes, inclusive bem emocionado, chorando, sobre o que aconteceu. Que ele, primeiramente, estava com os meninos na rua brincando. Aí, em questão de segundos, ele subiu nessa garupa dessa moto. Parece que o senhor já estava irritado com algum barulho dessas motos aí. Aí, na hora que ele for passar perto dele, ele sacou a arma e simplesmente atirou. Em várias pessoas que estavam lá. E acertou em três pessoas. Mas, pelo relato do meu filho, até em carro que estava passando, chegou a acertar disparo. Mas a pessoa não parou com medo também. Ele escondeu atrás de um poste? Isso. Aí ele pulou, conseguiu... Ele já tinha levado um tiro. Aí, quando ele pulou da moto, ele se escondeu atrás desse poste. Aí, o senhor ainda continuou efetuando mais disparos. As famílias estão com medo e esperam que o homem pague pelo que fez. Se ele estava incomodado, era só chegar nos pais. Se chegando apenas no pai de um, já chegaria até a gente. Não teria necessidade de a gente tomar essa atitude. E assustar não tem lógica. Essa dele não tem lógica de assustar. Eu espero que a justiça realmente faça o seu papel. Apesar de ele ter alguns privilégios, né? Por ser idoso, por ele ter uma carreira militar. Mas eu acho que, independente disso, a profissão dele era bombeiro. A profissão dele era para salvar vidas, não tirar de três pessoas aleatórias na rua. E foram três pessoas porque ele não conseguiu enxergar outras. Porque ele estava atirando para qualquer lado, entendeu?